Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu tive acesso a uma prévia de Resident Evil 4 Remake, que a Capcom chama de Hands Off, porque Hands On é quando a gente joga. O Hands Off é quando a gente tem acesso a um conteúdo específico em vídeo. E nesse vídeo a gente vai conferir um pouquinho dessa prévia com alguns comentários meus aqui. E eu quero muito agradecer o pessoal da Capcom Brasil e da assessoria também, a equipe de comunicação, que liberou esse conteúdo para que a gente pudesse trazer essa prévia aqui para vocês, desse conteúdo que está bem legal, eu já vou adiantando por aqui. Mas antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que está super no hype para Resident Evil 4 Remake. E não esqueça que se você gosta do trabalho que eu faço aqui, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês. E além de todas as recompensas às quais você tem acesso, você ainda ajuda a manter o nosso projeto de pé. Bom gente, então vamos começar aqui os nossos comentários. Essa primeira área que vocês estão vendo é ainda no vilarejo e vocês viram que o Leon ele está numa doca, né? Então seria, eu acho que seria aquela área perto de onde você enfrenta o El Gigante. Só que parece que eles deram uma expandida nessa área. Então a impressão que a gente tem é que ou eles expandiram, ou eles pelo menos pegaram tudo que estava antes na superfície, né? E eles vão colocar bem numa parte também de cavernas, né? E essas cavernas, elas vão ser aquela parte também ali do... Onde você encontra o Mercador para você ir para o El Gigante, né? Essa área está bem parecida com a parte do Del Lago, né? Antes de você, logo depois de talvez enfrentar o Del Lago, quando você vai pegar aquela insígnia que você usa para poder abrir a porta da igreja, para você poder resgatar a Ashley, tá? Então eles mantiveram bastante fidelidade nessa área. Eu achei que ficou bem legal. Eles deram uma misturada ali num trecho bem de caverna e tudo mais. Falando um pouquinho sobre o combate, eu achei bem legal o visual também dos ganados. A gente já tinha visto bastante coisa dos ganados, mas agora dá para a gente ter uma ideia bem melhor deles também, né? A gente consegue ter um vislumbre bem melhor também desse combate. Inclusive, obrigada pelo... Eu achei legal esse parry. Você pode dar parry em tudo, inclusive você pode dar parry no parry, né? Mas é legal que a plaga não leva 20 tiros agora de Handigan para morrer. Basta uns 4 bem certeiros ali na plaga e ela morre. E também você pode matar depois de dar o chute, né? E tudo mais. Essa área lembrou aquela área de sacrifício do Separate Ways, né? Com a Ada. Mas eu acho que seja uma outra área. Eu acredito que seja uma outra área de sacrifício. Porque a área de sacrifício da Pedra de Sacrifício ali da Ada já fica mais perto do Bitores, né? Então, ou eles mudaram isso ou realmente vai ter mais de um lugar, né? E aí o Leon está se questionando que lugar é esse, né? E ele vai perceber que é uma área de culto mesmo, né? Um altar, né? Como ele está dizendo, algum tipo de altar, né? E aí que ele vai pegar, né? Ele vai ver essa insignia, essa marca da igreja. E aí a gente não sabe se a marca dos lous iluminados, essa é a marca original deles com essas mãos. Ou se eles mudaram, né? De repente não é mais aquela imagem da plaga. Eu acredito que ainda seja a imagem da plaga que a gente já teve essa imagem. E essa pode ser como se fosse uma imagem ancestral dos lous iluminados, né? Tipo, do início do culto. Bem no início lá, antes das plagas. Porque os lous iluminados são bem antigos. Aí a gente também vê mais uma das sidequests do Mercador. E aí ele entrando no barquinho, né? Para dar uma explorada. Então agora você pode dar uma explorada maior, né? Ali ele estava com o arpão. Então deve ser ali que você começa a batalha com o Del Lago, tá? A gente não sabe se... Ou eles expandiram agora para você fazer essa navegação aí pelo barquinho, né? Nessa área com o barquinho. Ou se eles realmente vão... Ó, tá vendo? Você pode andar ainda com o arpão. Aí a gente não sabe se... Bom, deve ser depois, né? Do Del Lago ou antes do Del Lago, né? Não sei. Mas eu acho que na verdade agora já é depois do Del Lago. Eu acho que quando você está ali nas docas, é... Quando você começa ali, o gameplay talvez seja logo depois do Del Lago, né? Ou o Del Lago está no meio, né? E aí essa finalização, né? Para o ganado não voltar já saltando a plaga da cabeça. E o visual dele está bem legal. Inclusive, eles falando, né? A voz deles está muito legal também. Ai, temos os queridos aí da granada. Ai, meu Deus do céu. Os granadeiros, né? O que é pior? O cara que taca a machadinha é o cara que taca a granadinha, né? Fica aí a questão para vocês. Olha, eu acho que a granadinha acaba sendo pior, né? E o pobre do Leon acaba sofrendo bem mais. É bem legal, né? A plaga estourando, né? Com o rifle também. Cara, está bem legal, assim. Está bem fiel o visual, né? E ali vocês viram que ele explodiu, né? A plaga com a dinamite, né? Com o tiro, né? Então isso ficou bem legal também, assim. É mais uma fidelidade com o jogo original. E ele falando, né? Ah, pô, eles continuam vindo. Ó, mais um parry. Você pode dar parry em tudo, né? Parry no parry, basicamente. É o parry no parry quase, né? Então, é interessante, interessante. E aí a gente chega em uma parte já bem semelhante perto do El Gigante, né? Está bem parecida. Que a gente vai ter o contato com o Mercador, né? Então, está bem semelhante esse trechozinho aí. Bom, indo agora, gente, aqui para o nosso segundo trecho, né? Que a Capcom disponibilizou aí. Vamos comentar um pouquinho a respeito dessa plaga, tá, gente? Que essa plaga, ela foi chamada na artwork, né? Como mandíbula, né? Porque ela tem, né? Essa questão de usar a sua mandíbula para se pendurar no teto, como vocês viram ali. Então, seria uma nova variação da plaga que salta, né? Do pescoço do cultista ali, né? E aí ele fala, ó, o Mi, tipo... Junto! É tipo um junto, sabe? E eu achei bem seco, né? Esse jeito, mas é porque ele está sendo profissional aí. Ele ainda não criou nenhum laço ainda com a Ashley, né? De se sentir mais confortável, de falar melhor com ela. Então, eu acho que faz até sentido também, né? E aí, eles estão explorando essa área, né? E estão chegando perto da área das catapultas, né? Que é essa área agora, né? E está bem interessante. Agora não dá mais para chegar calminho, tranquilinho, né? Que nem a gente chegava matando os caras ali na Sniper, né? E a Ashley, ó, ela tomou uma porrada e ela ficou incapacitada. Então, você tem que levantar ela agora, né? Eu achei isso bem interessante também, né? Uma coisa meio Moira ali no Revelations 2, né? O personagem de suporte do Revelations 2. Amo Revelations 2, inclusive. Então, muito obrigada por isso. Obrigada pelos refrescos, Capo. Aí, a gente vê que o Leon já habilitou, né? O canhão. E aí, gente, eu achei interessante que agora o uso do canhão... E aí, você não usa ele agora só para derrubar o portão. Você também pode usar para derrotar os inimigos, né? Então, ele pode atirar na catapulta, ó. Ali, ela já estava destruída, né? Já tinha matado o cultista na catapulta. Mas, ó, você pode atirar no cultista também. E você... Aí, você vai atirar no portão. E aí, você já está dentro da área de quem? Do Salazar. E aí, ele fala... Vou chegar direto ao ponto aqui, tá? Entrega aí a garota. Gostaria que você entregasse a garota agora. E aí, o Leon já mete bronca. Fala, ó. Então, Ramon, a garota está bem comigo. E a Ashley até dá um sorrisinho do tipo... Isso aí, tá? É isso aí, tá, querido? E aí, ele fala... Que pena. Então, vamos fazer com que nossos convidados se sintam à vontade. Agora que eles escolheram a morte. E aí, a gente enfrenta, né? Os cultistas de escudo e os cultistas de foice. Aquela foice que vai girando no nosso caminho. Nossa, essa doeu em mim. E aí, a gente está, tipo, numas masmorras, assim, né? Uns calabouço, né? E aí, eles escutam barulho. E aí, a Ashley fala... O que foi isso? Eles mantêm animais aqui ou alguma coisa assim? Aí, a gente vai descobrir o que era, né? O barulho que a gente ouviu antes, né? E a gente vai descobrir o que se trata dele. Do querido Garrador. Olha o Garrador aí, gente! Tem bastante Quick Time Event, inclusive, né? Mas é mais... Não é Quick Time Event do tipo Você precisa usar, senão você morre, né? É mais do tipo opcional. E achei legal também você poder Atacar de forma furtiva o Garrador. Eu achei bem legal isso também, né? Inclusive, Era uma coisa que seria bem legal Se tivesse no jogo original. E, cara, o Garrador está brutal, né? E está bem parecido, né? O visual original, assim, com o visual original. Achei legal isso. E aqui, o último trecho Que eles disponibilizaram. Um trechinho da luta com o Krauser. Eles falam algumas coisas bem interessantes, né? Ele menciona Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos? Ele fala Ah, um soldado como você Trabalhando pra esses malucos. E ele fala Você esqueceu o que aconteceu dois anos atrás? Operação Javier! Lembrando que tem vídeo Falando sobre a Operação Javier Aqui no nosso canal, tá, gente? Vou deixar o link na descrição. Bom, comenta aí embaixo O que vocês acharam dessa prévia. Eu, pelo menos, achei Que está bem fiel ao jogo clássico. Eu não sei vocês, mas eu achei Que o conteúdo desse remake Está bem fiel ao jogo clássico. Então, aparentemente, Eles não vão cometer O mesmo erro do Resident Evil 3 Remake. O que já é um grande de um alívio, né, gente? Mas eu quero saber As impressões de vocês aqui embaixo. E lembrando que a gente está fazendo A maratona de aquecimento Pro Resident Evil 4 Remake Que lança no dia 24. Então, a gente está fazendo As nossas lives e também Vários conteúdos em vídeo Que estão saindo De aquecimento Pro Resident Evil 4 Remake. Então, aproveita E já faz o Dataflix aqui Coloca esses conteúdos em dia Para você já ficar pronto Para quando o jogo sair. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! E aí Obrigado.